Música Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição, hein Eu quero ouvir o pancadão agora Você gravou o que ela disse aí? É, o que é o pancadão? A música de malandro não rola E aí, Will? Eu quero o pancadão Eu quero o pancadão Eu quero o pancadão Eu tô pancadão Eu tô pancadão Desce carraba Me balancei, balancei do mundão Sobe danada Quanta tutuca jogando no chão Desce carraba Me balancei, balancei do mundão Sobe danada Quanta tutuca jogando no chão É os meninos lá do perigoso ambiente Deixa a tua raba Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarrar no alvo Não explana pra ninguém Deixa o sarra de quebradinha Deixa a tua raba de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha Eu quero o pancadão Eu tô pancada Eu tô pancada Eu tô pancada Desce que a raba No balancer, balancer do mundo Sobe da nada Vontade de um cara jogando no chão Desce que a raba No balancer, balancer do mundo Sobe da nada Vontade de um cara jogando no chão É os meninos lá do perigoso ambiente Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Te leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato que eu vou te sarrar Não explana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha 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 Obrigado.